Viva o Sagrado do Nosso Amor e mudanças dos madrugues, uma é de outra, e o outro é a escolha. O Jesus do Senhor, caia, sobreiros, e não sabem o que fazem. Era quase a hora de sexta, e o Carapéca houve presas, até a hora do ano. E se o sol do sol, mudando-se para o Senhor, mas veio-se com a peleia. Jesus, veio-lhe para o leão de verdade, e disse, Pai, nas tuas mãos, tu és o meu Espírito, e, dizendo isto, és que eu. Pai, nós que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nação. Ó Senhor, abençoe-lhe a Deus, por a área de vossas abenças, assim como nós perdonamos aqueles que têm no mundo, e nada a ser que a internação, por a área de mal. Árabe da Lua, encheu-lhe a Deus, Senhora do Abelso, abençoe-lhe as mãos e as mulheres, e milita-lhe o fruto do vosso reino, e os anjos. Santa Maria, Mãe de Deus, para a área de vossas abenças, para a área de vossas abenças, amém. Árabe da Lua, encheu-lhe a Deus, Senhora do Abelso, bendita-lhe as mãos e as mulheres, e milita-lhe o fruto do vosso reino, e os anjos. Santa Maria, Mãe de Deus, para a área de vossas abenças, para a área de vossas abenças, amém. Árabe da Lua, encheu-lhe a Deus, Santa Maria, Pai de Deus, bendita-lhe as mãos e as mulheres, e meg Shivana, bendita-lhe as mãos e as mulheres, todas-lhe o fruto do vosso reino, e os anjos. Santa Maria, Mãe de Deus, guarda-lhe o Senhor o pariu, da glória e a hora de nós, Senhor Deus, arreia de vossas abenças, Árabe da Lua, uma grossa de Senhor oibar, Segura ago 뛰anda, bendita-lhe o fruto do vosso reino, e os anjos. Bendita-lhe o fruto do vosso reino, Ana Maria, Mãe de Deus, Amém. Amém.